Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é domingo, dia 12 de fevereiro. Estamos no sexto domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, sentamos-nos acolhidos neste domingo. Desejo a você um bom dia. Que Deus te abençoe e cuide de cada detalhe do seu dia. Que esse dia seja abençoado. Que seja de alegria. Que seja maravilhoso. Um domingo de descanso. Mas o principal, que não nos falte fé em Deus. E que Ele habite sempre em seu coração pela Eucaristia. A vida, meu irmão e minha irmã, é um caminho longo. Onde você é mestre e aluno. Algumas vezes você ensina e todos os dias você aprende. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu irmão e minha irmã. O evangelho de hoje tem duas possibilidades. O mais longo e o mais breve. O evangelho é Mateus capítulo 5, versículos 17 a 37. Eu vou fazer para vocês o mais breve. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos. Eu vos digo. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouviste o que foi dito aos antigos. Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu porém vos digo. Todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Ouviste isso que foi dito. Não cometerás adultério. Eu porém vos digo. Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouviste também o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso. Mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu porém vos digo. Não jurei de modo algum. Seja o vosso sim sim e o vosso não não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Reflexão da Palavra. Meus queridos irmãos e irmãs que rezam comigo todos os dias. No evangelho deste domingo. Como ouvimos depois de uma introdução. Contemplamos as quatro primeiras antíteses do Sermão da Montanha. Jesus ensina a superar a justiça farisaica. Essa consistia em se prender nos mínimos detalhes a lei mosaica e as tradições humanas transmitidas pelos antepassados. Jesus ensina e exorta a uma justiça maior. Fazer e observar a vontade de Deus. Essa é a justiça. É não matar fisicamente mas também não matar pela ira. A vontade de Deus é a paz e a reconciliação constante entre os irmãos. A paz em família. Fazer e observar a vontade de Deus e não cometer adultério. Nem no sentido estrito e próprio da palavra. Nem no coração com desejos maliciosos. Para isso o discípulo fiel evita toda circunstância e motivo de pecado. Arranca a mão e o olho. Isto é, tira do alcance do coração toda ocasião de pecado e perdição. Jesus ensina ainda sobre o divórcio. Que pode levar ao adultério. E por fim, exorta a sinceridade. Como ouvimos, seja o vosso sim, sim. E o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Rezemos hoje por todas as famílias. Por você, pela perseverança dos casais, principalmente aos que enfrentam dificuldades na vida conjugal. Para que possa crescer a consciência da responsabilidade diante do sim que foi dito diante do altar. Rezemos hoje pelas famílias. Oremos. Senhor Deus e Pai, abençoe e cuide das nossas famílias. Nossa prioridade hoje, Senhor, é viver a fidelidade, é viver o respeito em família. E também ir à missa. Hoje é domingo, é dia do Senhor. Eu confio, aceito e espero que o seu amor e a sua bondade prevaleça na minha vida. Proteja, Senhor, a minha família. Que minha família protegida, seja iluminada, guiada e sempre escoltada pelo seu amor. Nunca deixe, Senhor Jesus, de acabar a união, a partilha da minha casa, da minha família. Por isso, meu irmão, minha irmã, peça agora a Nossa Senhora da Saúde, paz, proteção e saúde para a sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e à sua frente para te guiar. Que dê essa bênção de Deus todo amoroso sobre a sua vida, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente domingo.